Doutora Gisele, obrigada. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos seguir com o quadro Juridiquês. Persecúcio Crímenes. Você sabe o que significa isso? O termo foi utilizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu penso que não é o caso e finalmente se estiver ausente a justa causa para o exercício da Persecúcio Crímenes também, parece que não é o caso. O senhor sabe o que significa Persecúcio Crímenes? Sei não. Deve ser alguma coisa ligada a algum tipo de crime, mas eu não consigo ligar o Persecúmenes ao crime, não consigo fazer essa junção. Não mexo nessa área. Não tenho a menor ideia. Nunca ouvi falar. O que é? É, fiquei curioso, né? Quem responde para a gente, doutora Gisele, o que é isso, afinal? Vamos esclarecer. Persecúcio Crímenes, uma expressão em latim, literalmente falando, significa persecução criminal. O Estado, Rafaela, quando, na verdade, alguém comete um crime, nasce um direito e um dever do Estado impunir. Mas para fazer isso, o Estado precisa perseguir esse crime, ou seja, investigar, promover uma ação penal, para só depois efetivamente aplicar a pena. A persecução criminal é exatamente isso. Ela pode acontecer tanto na fase de inquérito policial, onde são feitas investigações para saber a autoria e a materialidade do crime, quanto na fase judicial, que se dá por meio de uma ação penal. Ok, não é tão difícil assim, é porque eu nomei latim, né? Confunde um pouco. É verdade. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço.